A diferença de uma avaliação de impacto para uma avaliação comum, digamos assim, é que ela procura determinar com mais precisão as relações de causa e efeito. A avaliação isola o efeito daquele programa que está sendo estudado de outros fatores que podem também estar acontecendo naquele contexto. Por exemplo, se a gente estiver olhando para um programa que trabalha com educação, a gente isola então o efeito daquele programa, daquele investimento de outras coisas que podem acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, investimentos também do governo, ações de pais também que podem influenciar na qualidade da educação. A pergunta é o que foi feito pelo programa que a gente está investigando e o que foi causado por outros fatores que estão acontecendo ali naquele momento. Mas além disso, de acompanhar as pessoas que participaram daquela intervenção, o importante também é acompanhar pessoas que não participaram daquela intervenção. As pessoas que participaram daquele programa que está sendo estudado é o que a gente chama de grupo de tratamento e o restante, que é a nossa base de comparação, é o grupo de controle. Para determinar os grupos, a gente pode fazer um sorteio, por exemplo, dividindo as pessoas entre o grupo de tratamento e o grupo de controle. Esse sorteio, então, faz com que esses dois grupos sejam estatisticamente iguais e mais para frente que eles possam ser comparados para então fazer essa medição do impacto. Uma avaliação de impacto, nesse caso um estudo aleatório, também apresenta muitos desafios. Um deles é a questão dos custos. Só de fazer uma pesquisa para ser estatisticamente válida, isso pode envolver um grande número de pessoas nesse estudo, na coleta de dados. Além disso, outro problema que a gente pode enfrentar seria o atrito, as taxas de atrito. Isso significa simplesmente das pessoas desaparecerem e não continuarem participando desse estudo. Outra questão importante também são chamadas spillover effects, que é basicamente quando o efeito do tratamento naquele grupo que está participando do programa transborda para o outro grupo e acaba afetando as estimativas, ou seja, as diferenças entre esses dois grupos para a medição do impacto mais tarde. E outra questão também seria chamada partial compliance, que é quando as pessoas não cumprem com o papel com o qual foram determinadas naquele estudo. Ou seja, as pessoas do controle começam a participar do programa e passam a fazer parte do grupo de tratamento, ou então as pessoas do tratamento simplesmente não concordam, não querem mais fazer parte do programa e acabam saindo do estudo. Uma grande vantagem da avaliação de impacto é que ela testa a efetividade do programa. Além de só olhar para um programa especificamente, mas a gente pode olhar para as várias formas de se implementar esse mesmo programa. E aí a gente compara, então, qual é aquela que traz mais resultados. E isso, para um gestor ou alguém que quer implementar algum programa social, é muito interessante, no caso dele querer expandir aquele programa, ou simplesmente prolongar por mais tempo, para saber que tipos de ações trazem mais resultados, mais retorno para ele.